Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer tudo o que você precisa saber sobre a certidão que te dá direito a você sacar o seu PIS, PASEP e o fundo de garantia. Ah, e vou estar respondendo todas as dúvidas durante esse vídeo, como por exemplo, o que é essa certidão, quem tem direito a dar entrada, aonde dar entrada, qual é o prazo que é emitir essa certidão, para que serve essa certidão, ou seja, todas as dúvidas eu vou estar respondendo para você durante esse vídeo. Então, bora lá ver esse vídeo, bora lá ver as informações, vem comigo! Para a galera nova que está chegando agora no meu canal, eu sou Matheus Lemos, eu trago vídeos de direitos e informações que vão facilitar a sua vida no seu dia a dia. Então, já sabe, quer ser bem informado, quer ser ajudado, conhecer seus direitos toda semana, é só você clicar nesse botão de se inscrever. E para a galera que já é inscrita, o meu muito obrigado pela sua atenção. Se gostar do vídeo, gostar dessa informação, pessoal, não esqueça, deixa logo aquele joinha. E para a galera que já é inscrita aqui no meu canal, já sabe como é que eu sou. Se gostar do vídeo, ficou com qualquer dúvida, é só você deixar a sua pergunta aqui nos comentários, que muito em breve ela será respondida. Então, seja muito bem-vindo para você que está chegando hoje no meu canal. Matheus, e que certidão é essa? Explica melhor como é que funciona a certidão. O que é essa certidão, na verdade? Essa certidão nada mais é do que um documento oficial que te dá direito a você sacar o PIS, PASEP, Fundo de Garantia, ou seja, aqueles valores que ainda não foram pagos. Essa certidão é justamente para isso, para você pegar esse documento e ir até o banco. Banco, está aqui essa certidão, que me dá direito a sacar o PIS, PASEP e o Fundo de Garantia. Toma aqui essa certidão e me dá aqui meu dinheiro. Essa certidão, na verdade, é para isso. Matheus, e me diz aí, quem é que pode dar entrada, quem é que pode requerer essa certidão? Bom, esse documento é recomendado principalmente para pagamentos residuais, ou seja, aqueles que ainda não foram pagos. Ou seja, existe algum grupo, alguns grupos de pessoas que são prioritários para poder dar entrada nessa certidão, para você poder sacar o seu PIS, PASEP e FGTS aí. Para você que vai receber pensão por morte, algum benefício assistencial para a pessoa com deficiência, aposentadoria ou qualquer benefício, por exemplo, assistencial ao idoso. Então, se você está nesse grupo de pessoas, você tem sim esse direito a você dar entrada nessa certidão. Matheus, agora que eu já sei o que é essa certidão, quem tem direito a dar entrada, faltou você me dizer agora aonde que eu dou entrada para poder conseguir essa certidão. Bom, você já deve estar imaginando aí que é justamente lá, lá no INSS. Mas não se desespere, porque eu sei, na verdade o Brasil inteiro sabe como é que funciona as agências do INSS, uma pouca vergonha o atendimento. Mas nesse caso, você não vai precisar ir lá no INSS. Você vai poder solicitar essa certidão através do telefone 135 do INSS, tá bom? E assim que você entrar em contato com o telefone 135, você tem que ter em mãos o seu CPF, apenas, tá? Nada demais, nada complicado. O único problema é o seguinte, é o tempo que essa certidão demora para ser emitida. Normalmente ela demora de 20 a 30 dias que após a sua solicitação aí, para ela poder chegar até o seu endereço. Mas o que acontece é o seguinte, que muitas pessoas estão tendo problema com a emissão dessa certidão, por quê? Porque antes de solicitar, eles não conferem a atualização cadastral, ou seja, não conferem para ver se o endereço está atualizado. Então eu te sugiro que antes que você faça essa solicitação dessa certidão, você confira como que estão os seus dados cadastrais no site do meu INSS. Você dá uma conferida lá, para que antes de você solicitar, você não tenha dor de cabeça lá na frente. Então o seu endereço está atualizado, de lá, tudo certinho? Está no mesmo endereço? Você ainda continua morando no mesmo local? Ótimo, beleza. Aí você sim pega o telefone 135 e tem seu CPF em mãos. Aí sim você liga para dar entrada nessa certidão, que vai chegar em torno de 20 a 30 dias aí no seu endereço. E uma última informação para você que precisa dessa certidão para fazer o saque do PIS, PASEP ou FGTS de um ente seu que faleceu, tá? Quero que você saiba o seguinte, o saque por herdeiro ou dependentes, ele pode ser feito nas agências aí do Banco do Brasil ou Caixa Econômica sem seguir calendário nenhum. Eu sei que esse ano é tanto calendário para tanta coisa, mas eu quero que você saiba que nesse caso, para você poder fazer esse saque através dessa certidão, você não precisa seguir calendário nenhum, tá? Basta você ir o dia da sua preferência aí com os documentos pessoais dessa certidão para você poder fazer esse saque. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se te ajudou, não esqueça de deixar aquele joinha. E se te ajudou, ajude a outra pessoa também compartilhando esse vídeo, compartilhando essa informação, tá? Galera, aquele muito obrigado pela sua atenção. Eu vou estar deixando esses dois vídeos aqui com maiores informações, tá? Aquele abraço e a sua maior defesa é sempre a informação. Tchau!